Puta que pariu, novas notícias, cabo de guerra, gente, cabo de guerra, Bolsonaro e Moraes, maior luta, Bolsonaro não depõe, Moraes nega recurso, ele nega recurso, Moraes, e reforça a ordem, ele é bravo, ele reforçou a ordem, uau, vai acabar em tatame essa luta, será que vão lutar, será que vão lutar com aquela tanguinha com a boninha de fora, que eu queria saber, Moraes e Bolsonaro, os dois com a tanguinha de boninha de fora, que eu ficar tão bonitinho, uau, ó, tô cansada, não leio mais jornal, viu, puta, vou ler mais uma, vou dar uma chance pra mim mesmo, porra, jogadores que cantam, dançam, rebolam e escrevem de jogar bola, mas esquecem de jogar, que nada, vão no clube receber salário, tão dizendo, quem será que só vai receber e aparece com o nome lá, não sei, não sei o nome dos caras, puta que pariu, uau, isso é bom, ó, deputado turco na lixeira, esse é bom, jogaram um deputado que voltava a conta desde uma lixeira, que legal, caiu no meio de uma mão, sei eu que fruta que tem lá, caramba, mas é isso aí, é isso aí, deputado turco na lixeira, é a última notícia que eu vejo que é interessante, não, tem um chinês aqui, chinês não, é um, é, eu não sei direito qual língua, eu sei falar, mas não sei se ele é chinês, japonês, ou se ele é coreano, não sei direito, ele diz assim, bom natal, eu acho que eu tô com o jornal casado, ou o jornal, ou o natal deles é diferente, mas tudo bem, fique com Deus, minha gentima, eu não aguento mais essa coisa, esse jornal é só de rir, eu acho que eu vou fazer isso aí, eu acho que eu vou fazer isso aí, eu acho que é um